Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui hoje para o nosso canal. No vídeo de hoje vai ser uma receitinha de um bolo cocada. Vamos aos ingredientes então. Lembrando que eu fui convidada pela minha amiga Ju Ribeiro para estar fazendo esse bolo, tá bom gente? Vou mostrar aqui o que eu vou estar usando. Vamos lá. Aqui nesse potinho tem três ovos. Aqui meia xícara de óleo. Aqui 200 ml de leite de coco. Aqui 250 gramas de açúcar. Ou uma xícara e meia de açúcar, tá bom? Aqui gente, a amiga ela falou na receitinha dela que podia colocar uma xícara e meia de farinha de trigo. Mas daí eu coloquei duas xícaras de farinha de trigo aqui. Tá bom gente? Porque a minha forminha dá bem certinho para fazer uma receitinha com duas xícaras de farinha de trigo. Aí aqui o que eu vou estar usando é para estar fazendo a calda depois, para estar colocando no bolo, embaixo do bolo. Aí você fica olhando aí o passo a passo como é que vai ser. Aqui tem uma xícara de açúcar. Aqui o coco ralado. Eu comprei desse daqui, ó. 100 gramas de coco ralado. E vou estar usando também o fermento, né? Para bolo. Então vamos lá para a nossa receitinha, para o passo a passo, para vocês verem como é que eu vou fazer esse bolo. Fique aí comigo, tá bom? Então gente, vamos lá para o passo a passo do nosso bolo cocado. Primeiro eu vou largar os três ovos aqui. Vou dar uma misturadinha neles. Vou desganchar a gema. Aí agora eu vou estar largando o óleo, né? Que é meia xícara de óleo. Meia xícara de óleo. Misturo de novo. Aí agora eu vou estar usando o leite de coco, que é 200 ml de leite de coco. Vou estar largando aqui o leite de coco. Vai todo, tá bom, gente? É 200 ml bem certinho. Vou mais uma misturada. Ai, que cheiro bom que já deu. Olha, já larguei o leite de coco, ficou assim, ficou mais firmezinho, ó. Aí agora eu vou largar o açúcar, que é 250 de açúcar, né? Uma xícara e meia de açúcar. 250 gramas de açúcar, né? Misturo de novo. A amiga lá fez no liquidificador, mas aí eu prefiro fazer assim, gente. Pra mim fica mais fácil fazer assim. Tudo misturado. Agora eu vou estar largando a farinha. Que eu coloquei aqui duas xícaras de farinha de trigo, tá bom? Ó, a farinha. Vou misturar aqui bem misturadinho. Vamos misturando. Eu dei uma guidinha aqui na bacia, agora porque eu tenho medo de chacoalhar a mesa, daí a imagem fica trêmula, sabe? Mas conforme mexe aqui. Ó, gente, e não ficou uma massa pesada. Eu coloquei duas xícaras de farinha e não ficou massa pesada. Ela ficou com a consistência bem boa, olha. Ó. Ficou com a consistência bem boa. Aí aqui agora, por último, né? Eu vou colocar o fermento. Que é uma colher de fermento. Ou pode usar também uma tampinha, né? Cheinha de fermento. Que daí vai dar a mesma quantidade, né? Ó, uma tampinha bem cheinha de fermento. Para a boca. Bem cheinha, ó, gente. Largo aqui. Misturo de novo. Agora tem que misturar bem, né? Tem que mexer bem, né? Ficar bem misturadinho os ingredientes aqui com o fermento, né? E é o fermento que vai fazer o nosso bolo crescer. Tem que misturar bem. Tudo misturadinho. Eu vou fazer agora a calda, né? O caramelo com o açúcar ali. Já tá colocando no fundo da forma pra depois tá largando essa massa daí. Tá bom, gente? Aqui já tá bom, já tá bem misturado. Ó, fica uma massa bem bonita. Olha. Fica uma massa bem bonita. Aí eu vou guardar aqui na panela uma xícara de açúcar. Vou levar no fogo até derreter todo esse açúcar. E depois que derreter esse açúcar aqui eu jogo um pouquinho de água ali. Tá bom? Eu vou mostrar bem certinho pra vocês. Aqui a gente vai derretendo, ó. Até virar um caramelo. Aí quando virar um caramelo eu vou jogar meia xícara de água aqui, tá bom? Ó, tá quase ficando no ponto que tem que ficar. Desmanchando bem as bolinhas de açúcar. Que cheiro bom de doce. Tem que desmanchar bem as bolinhas. Deixar a calda aqui bem lisinha. Pronto, gente. Já tá bom, ó. É assim que tem que ficar. Agora eu vou largar a água. Lembrando que quando for largar a água, tem que cuidar pra não se queimar, né? Vai um pouquinho pra trás porque pode saltar. Vamos largar meia xícara de água ali agora. Ó. Faz isso mesmo. Olha que lindo. Agora vai desgrubando. Prontinho, gente. Ó, se desmanchou aquele puxa-puxa que tinha ficado antes, né? Olha. Desmanchou. Já tá pronta o nosso caramelo aqui. Olha que lindo que ficou. Agora eu vou largar no fundo, olha a forma. Claro, né, gente? Na forma. Vamos largar lá, então. Prontinho, gente. Eu vou largar aqui na forma. Esse lindo caramelo. Certinho, assim como tem que ficar. Olha, gente. Ficou lá no fundo, olha a forma, olha. Que lindo. Vou mostrar pra vocês. Ó. Agora eu vou largar aqui o coco ralado, gente. Aqui, ó. Preencher por cima aqui de coco ralado. Olha, gente, que lindo. Olha. Que cheirinho gostoso. Depois eu volto com vocês mostrando como é que ficou o bolo cocato. Tá bom, gente? Até daqui a pouquinho. Vou mostrar aqui pra vocês rapidinho. Acho que eu deveria ter colocado, né, uma xícara e meia mesmo de farinha. Porque, por causa do coco ralado, que ele ficou bastante aqui, né? No caso, ele deu um dedo, mais ou menos, a mais, assim. Um dedo, dois dedos quase, eu acho. Aí, ficou bem cheinha a forma, gente. Aí, então, eu tirei um pouquinho da massa e coloquei nessa outra forminha pequenininha. Tá bom? Então, vocês façam aí com uma xícara e meia mesmo. Eu não tinha pensado nessa parte aí que deu o coco ralado embaixo, ele ia tomar espaço na forma, né? Mas aí, agora vai dar certinho. Eu passei um pouquinho pra essa forma. Ó, aí agora vai dar certinho pra não ter o problema de virar o bolo, né, na hora que tiver assando. Derramar da forma. Agora vai as duas forninhas pro forno. Gente, os bolos já ficou prontos, ó, o pequenininho que eu passei pra essa forninha aquela hora. Ó, ficou assim. Esse aqui, o Samuel, você quer comer sozinho, né, Samuel? Aí, o outro, ó, gente. Que lindo que ficou. Agora vamos tirar esse aqui da forno pra nós ver como é que ficou, né? Por baixo a parte que ficou o caramelo e o coco. Vamos cortar ele aqui. Tá bem quentinho. Agora eu tirei ele do forno. Primeiro eu vou dar uma fochadinha aqui ao redor, né, antes de virar ele. A mãe já dá, tá, Samuel? E pra tá tirando ele da forno. Samuel tá querendo, tá aqui ao redor já. A forma tá bem quente ainda. Vamos colocar aqui. Vamos ver como é que ficou. Acho que virou certinho. Uau! Olha, gente, o coco como é que ficou por cima. Deixa eu só dar uma ajeitadinha aqui. Deixa eu pegar a colher. Deixa eu dar uma ajeitadinha assim. Ele tá bem quentinho, gente. Bem quentinho. Vai querer, Samuel? Mas já dá, tá? Dá pra rapar aqui depois. Olha, gente, no fundo da forno. Mas olha como é que ficou. Deixa eu mostrar pra vocês irem pertinho. Mas já dá, tá, nenê? Olha, gente, como é que ficou. Que lindo. Olha que lindo. Ficou bem bolo cocada mesmo, gente. Ficou muito lindo. E bem cheiroso que tá esse bolo. Cheirinho gostoso. Vou dar um pezinho pro Samuel experimentar pra ele dizer se ficou bom, né, Samuel? Vamos cortar aqui, então, um pedaço pro Samuel. Hummm. Vê o que o Samuel vai achar do nosso bolinho, né, Samuel? Ficou bem fofinho, gente. Deixa eu pegar o potinho aqui. Olha, gente, ficou bem fofinho. Vai experimentar, Samuel? Experimenta. Será que tá quente, tá? Daí, diz pra mim se tá bom ou não. Acho que vai tá bom, né, Samuel? Olha, gente, que lindo que ficou, gente. Ficou muito lindo, olha. Lindo, lindo. Vou pegar uma colherzinha pra mim experimentar aqui também. Tá quentinho o Samuel, tá? Vou pegar um pratinho pra mim aqui. Cortar um pedacinho pra mim experimentar. Ficou bem fofinho, gente. Olha que delícia. Hummm. 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 Delicioso, gente. Delicioso. Muito bom. Hummm. Eu que gosto bastante de coco, né? Não tô conseguindo parar de comer aqui. Nota 10. Gostou, né, né? Tá bom? Tá bom? Tá conseguindo comer? Então, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Vou deixar o nome de umas amiguinhas passando aí no final do vídeo, tá bom? Pra estar fazendo esse bolo também. E até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau. Diga tchau, nenê. Fique com essa delícia, gente. Ficou muito gostoso. Delicioso. Bem fofinho. Tchau, tchau. 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 O que é isso?